Hoje eu estou sozinha Você está na minha Não adianta se esconder Já não tem mais jeito Tudo está perfeito Agora é só eu e você Juntos na mesma estrada Atravessando a madrugada Pra ver o sol nascer Em nossa aurora perceber A delícia de viver Tudo que a gente sempre quis Olhar nos olhos de alguém E conseguir dizer Estou feliz Hoje eu estou sozinha Você está na minha Não adianta se esconder Já não tem mais jeito Já não tem mais jeito Tudo está perfeito Agora é só eu e você Juntos na mesma estrada Atravessando a madrugada Pra ver o sol nascer Em nossa aurora perceber A delícia de viver Tudo que a gente sempre quis Olhar nos olhos de alguém E conseguir dizer E conseguir dizer Estou feliz 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 Viva comigo até o fim Porque eu sou seu abrigo Namora comigo até o fim Fica comigo Namora comigo Casa comigo